Faltavam só cinco minutos pra terminar o jogo E o adversário fazia uma tremenda pressão Sofria como um louco, como um rádio colado no pé do ouvido Mas a nossa defesa é segura, é mesmo de seleção Meu time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão Até que o juiz apitou, volta a favor do mendão Paulo César prepara o seu chute fatal Na barreira a confusão é geral Atenção Preparou Correu 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 É gol, o meu time é a alegria da cidade E atenção que vamos repetir o gol Atenção Preparou Correu E chutou É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade É gol, o meu time é a alegria da cidade